Foi várias noites viradas, várias madrugadas correndo perigo Não pensa que é fácil correr de bandido, faltou opção, submente a isso Pra ter um carro, uma moto, um cordão pesado de ouro maciço As mais gatas do estado estavam comigo, eu era odiado pelos inimigos Revirava a volta do nada, conheci uma mina linda e educada Moça de família universitária que me fez focar no que eu sempre sonhava Mulher que sempre me apoiava, na caminhada, não vai ser abandonada Com as amigas ela comentava que se arrepiava, toda vez que eu cantava Por ela eu larguei, a vida errada por ela eu mudei, e não dá nada Não é uma dama na cama safada, me apaixonei com ela pela Entre quatro paredes ela me vicia, sempre que ela vem por cima eu perco a minha postura de cria Tudo com pata novinha e faz gostoso, deixa aquele gostinho de quero de novo Ela me deixa louco, quando ela joga o bundão em cima do garoto e faz gostoso Deixa aquele gostinho de quero de novo, ela me deixa louco Quando ela joga o bundão em cima do garoto Quando ela joga o bundão em cima do garoto e faz gostoso Quando ela joga o bundão em cima do garoto Pique porra, no plantão das oito às oito eu nunca deixei a desejar Nos alemão metia bala, nasci pra isso eu vou traficar Eu vendia a carga, eu fazia louco era fogo nos Tô vagabundo, dia de bala era fluxo Eu sempre canovia junto, carro, moto e dinheiro Tira os unha e cabelo, nunca te faltou foi nada E cê deu mole com seu preto Me abalou mas tá normal que eu sigo naquele pique Dessa vez eu sou melhor porque o menor largou o crime Hoje eu virei MC, eu vivo fazendo hit Caralho, só putaria firme Pensa atenção quando tiver no baile dançando a noite inteira Pensa os colegas jogando com o Tic e essa puta blogueira Tu vai escutar minha voz e lembrar que nós se odeia Mulher, eu amo a sexta-feira Pensa atenção quando tiver no baile dançando a noite inteira Pensa os colegas jogando com o Tic e essa puta blogueira Tu vai escutar minha voz e lembrar que nós se odeia Mulher, eu amo a sexta-feira Eu voltei mas tô normal porque a vida é igual pipa Tu feri meu leg, eu vou foder com a sua amiga Tu feri meu leg, eu vou foder sua inimiga Tu feri meu leg, eu vou foder com a sua vida Tu feri meu leg, eu vou foder com a sua amiga Tu feri meu leg, eu vou foder sua inimiga Nada nessa vida muda minha essência de cria De fumar maconha e comer puta todo dia Beat do Vinicius é putaria Beat do Di Paula é putaria